A Câmara de Vereadores de Jacareí realizou na última quarta-feira a 33ª sessão ordinária do ano. Como não haviam projetos de lei inscritos na ordem do dia, a sessão foi concentrada na fase do expediente, onde foram apresentados 24 trabalhos dos gabinetes dos vereadores junto à mesa diretora da casa. No total de trabalhos apresentados, 3 foram indicações, 11 moções, 4 requerimentos e outros 6 pedidos de informações aprovados, de autoria dos vereadores Vamir do Parque Meia Lua, Maurício Raca e Edgar Sasaki. A próxima sessão ordinária será realizada na quarta-feira, dia 19, a partir das 9 horas.